O sucesso pode custar mais caro do que você imagina. Fama, dinheiro, poder, glamour. Você pode ter tudo o que desejar em Hollywood. Mansões, joias, uma vida de rainha, um mordom fiel, um carro sensacional, um amante bonitão ou um cadáver na sua piscina. Eu, Marisa Hort, Daniel Boaventura e um elenco sensacional, vamos contar pra você tudo o que acontece em Hollywood. Sunset Boulevard, um espetáculo que fez história. Ganhador de sete tones, o Oscar da Broadway. Estreia dia 22 de março no Teatro Santander. Vendas e ingresso rápido. A temporada é curta e eu espero você lá. Transcrição e te segura Obrigado.